Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem participado dos vídeos, tá bom? Lembrando vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom pessoal? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigando Lembrando que essa promoção de 5 perguntas está no final Então se você quer aproveitar, não perca tempo E venha que ainda dá tempo, tá bom? O nosso tema de hoje é Essa pessoa ainda pensa em mim? Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 1, Pai Xangô Opção 2, Omolu Obaloaê Opção 3, Ogum Opção 4, Orixá Exu Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, faça a sua escolha Com calma, joga a sua energia para cá E vamos descobrir se essa pessoa ainda pensa em você Pai Xangô, Obaloaê, Ogum e Orixá Exu Para quem escolheu o Pai Xangô, a opção número 1 Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e como pensa, né pessoal? Traz energia dessa pessoa para cá Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Espalha para geral que o canal Enigma do Oriente está no ar, pessoal Para você que gostar do vídeo, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like Compartilhe Quanto mais você compartilha, você ajuda o canal a crescer E o canal crescendo, você ganha mais conteúdos, né? Vídeos novos todos os dias para vocês Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você E como ela pensa Mentaliza essa pessoa aí, traz energia dessa pessoa para cá Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Tudo bem explicadinho Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você E como pensa E aqui é o recado dos anjos para você Recado do universo Para quem escolheu a opção 1 A opção do nosso querido Pai Xangô Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você E como ela pensa, tá pessoal? Mentaliza a pessoa Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Para você escolher a opção 1 aqui A opção do nosso querido Pai Xangô Igor, essa pessoa ainda pensa em mim? Pessoal, pensa sim, tá? É uma pessoa orgulhosa Mas ela pensa em você sim É uma pessoa que está buscando o equilíbrio da vida dela Para melhorar a energia Esse ser humano aqui não consegue Ficar longe de você Não consegue parar de falar com você Por quê? Vocês têm uma ligação cármica, tá pessoal? Muitas das pessoas que escolheram essa opção Vocês têm uma ligação muito forte E por isso Essa ligação tão forte que vocês têm Vem de outras vidas, tá bom? Por isso que você pensa nessa pessoa Automaticamente ela pensa em você Você atrai essa pessoa As energias se atraem, entendeu? Veja aqui uma coisa inesperada acontecendo entre vocês, tá? Que vai fazer vocês realmente se reaproximarem Até porque aqui ambos têm sentimentos grandes Juntos um pelo outro, tá bom? É como se vocês se completassem Muitas pessoas aqui Já tiveram família com essa pessoa Já moravam juntos Já tiveram uma estabilidade Essa estabilidade que essa pessoa quer de volta, tá bom? Então para a maioria de vocês Que já teve um relacionamento sério com essa pessoa E finalizou, essa pessoa quer voltar para a sua vida Essa pessoa quer uma nova chance para esse relacionamento Veja essa pessoa te surpreendendo Se esforçando, se dedicando Para poder retornar para a tua vida De uma forma mais ampla, tá bom? Aqui essa pessoa hoje deseja uma reconciliação com você É uma pessoa que Quer voltar a ter aquela estabilidade Quer um relacionamento duradouro com você E quer concretizar isso Se essa pessoa está muito determinada Para essa concretização Depois desse fim, desse afastamento aí Essa pessoa realmente não está bem Para quem não está afastado Sente que pode acabar o relacionamento a qualquer momento Realmente seu relacionamento pode acabar a qualquer momento, tá bom? Vocês estão em choques Isso É que você tem que tomar o cuidado Para quem está juntos Corre risco de terminar essa relação sim Momentaneamente Porque a ligação de vocês é muito forte Pode terminar hoje Daqui a uma semana ou mês Volta, entendeu? Não é para todo mundo, tá pessoal? Isso aí é para quem está juntos A maioria das pessoas aqui São pessoas que estão separadas Essa pessoa ainda Essa pessoa ainda pensa em você? Sim, tá? Pensa bastante Antes de tomar qualquer tipo de decisão Ela sempre pensa em você É uma pessoa aqui Que vai pedir ajuda para alguém Ou da espiritualidade Ou De alguém físico Para poder realmente Ajudar vocês A permanecer juntos Porque essa pessoa aqui, gente Não demonstra sentimentos Então essa pessoa aqui Vai pedir o conselho Ajuda alguém Para poder ver se melhora Isso é para quem está junto Para quem está separado Essa pessoa vai pedir ajuda Ajuda alguém Para poder voltar para os seus caminhos Tá bom? Algum amigo em comum Ou até a espiritualidade Tá bom? Essa pessoa tem um grande defeito Que não demonstra sentimentos por você E com isso você acredita Que essa pessoa já está em outra Mas não está não Essa pessoa está parada na sua Só que ela não demonstra sentimentos Infelizmente é uma pessoa Que não sabe demonstrar sentimentos Mas ela estuda sim A possibilidade de voltar para os seus caminhos Se você assim permitir Para te trazer uma estabilidade Vejo aqui essa pessoa desejando Celebrar ao seu lado E você tendo uma recompensa De tudo que você plantou na sua vida Você vivenciando uma felicidade Que você nem acredita tanto Que possa viver ainda Mas vai viver sim Você que está vendo esse vídeo aqui Essa opção Você ainda vai ser feliz no amor E não demora Eu vejo uma situação Se resolvendo com rapidez Para você ter a felicidade No amor que você tanto procura Eu vejo sucesso para você Uma mudança positiva Tem essa pessoa querendo voltar para a sua vida Mas também tem uma outra pessoa aqui Para entrar nos seus caminhos Por isso que a decisão é você que vai tomar Entendeu? Eu vejo você no momento De plena estabilidade Chegando notícias boas para você aí Eu vejo relacionamentos Vindo nos seus caminhos Ou com a pessoa antiga Ou você vai poder escolher Entre a pessoa nova Mas aqui a maioria das energias É para uma reconciliação Tanto para quem está junto Quanto para quem está separado Para quem está junto Uma reconciliação É você realmente Viver os bons momentos merecidos Sem briga Sem estresse Aqui a energia está muito forte Para vocês realmente Permanecerem juntos Essa pessoa ainda Pensa em você Pensa para quem está separado Com uma energia de reconciliação Para quem está junto Essa pessoa pensa Em vivenciar bons momentos Qual o recado da espiritualidade para você? Química Há uma forte atração magnética entre vocês Como eu havia falado para vocês Curando os problemas À medida que você cura os problemas Você esquece Você cura eles Você não fica relembrando Você consegue sim Atrair coisas boas para a sua vida Você abre uma porta Aonde você realmente consegue ter êxito Tá bom? Se você achou que a opção Não combinou com a sua realidade Passa uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Pessoal, quero agradecer a todo mundo Que tem deixado os comentários Tem compartilhado os vídeos Tem deixado o seu like Tem se inscrito no canal Os novos inscritos, obrigado Quero mandar um alô para o pessoal Lá de Mesquita, no Rio de Janeiro Belfor Roxo Bangu Zona Oeste em Pesa Barra da Tijuca Copacabana Pessoal lá de Santa Catarina também Juazeiro do Norte Ceará, Recife, Maranhão Salvador, Bahia Todo mundo aqui No nosso canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês E o pessoal fora do Brasil também Pessoal de Portugal Alemanha, França, Itália Pessoal dos Estados Unidos Pessoal de Moçambique Pessoal mandou um alô aí Todo mundo assistindo o canal Gratidão para vocês aí Vocês que fazem Vale a pena estar aqui todos os dias Suíça, Suécia Gratidão a vocês Bom, opção 2 A opção do nosso querido Obalu Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você E como essa pessoa pensa Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza essa pessoa E vamos descobrir se ela pensa em você E como ela pensa Tá bom? Lembrando que essa opção 2 também São para pessoas Que já tiveram algum tipo de relacionamento Com essa pessoa aqui Ok? Mentaliza a pessoa por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza essa pessoa Mentaliza essa pessoa que você quer saber Essa pessoa que você gosta Recado do Universo Vamos ver Qual é o recado do Universo Quem estiver gostando do vídeo Deixa coraçãozinho nos comentários Recado do Universo Mentaliza essa pessoa Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá por favor Para você que escolheu a opção 2 Do nosso querido Obalu Vamos descobrir se essa pessoa ainda Pensa em você Mentaliza por favor aí Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Hein pessoal Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja A coruja que tudo sabe Então pessoal Para você que escolheu a opção número 2 Se essa pessoa Ainda pensa em você Sim pessoal A pessoa pensa em você sim Deseja se comunicar Deseja trazer uma notícia para você Que não é muito boa Uma notícia ruim Vai falar de como ela está mal Ela não está bem Está com arrependimento Não sabe o que faz Tá Muitos aqui estão afastados realmente Essa pessoa deseja vir se comunicar com você Porque não aguenta mais ficar Longe de você Tá bom Esse afastamento não está deixando essa pessoa bem E ela entende que precisa De uma mudança de atitude Para poder realmente Ter você novamente na vida dela Essa pessoa aqui está com o coração apertado Tem muito medo de te perder Está se sentindo triste Está com a energia baixa Não vive uma boa situação Essa pessoa aqui ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você Ela está estudando ainda se ela vai ter uma chance com você Ela tem esperança Vai se dedicar Eu vejo ela se preparando para superar qualquer tipo de obstáculo Qualquer tipo de dificuldade emocional até Para poder voltar para a sua vida É uma pessoa Que ela está muito magoada com ela mesmo Está triste E deseja ter uma reconciliação Essa pessoa entende que ela realmente Ela errou com você E ela gostaria de ter uma nova chance Para tentar te conquistar Para tentar trazer uma estabilidade para você Para tentar vir te dar Uma mensagem positiva Para onde vocês possam sim ter uma harmonia Ela deseja muito que você Permita que ela se reaproxime de você Essa pessoa aqui tem amor por você Tem grandes sentimentos E deseja ter você como um casal de novo Deseja formar um casal com você novamente Eu vejo ela muito no racional Vibrando um equilíbrio muito forte Essa pessoa e você tem alguma ligação de outras vidas também Eu vejo ela com mais responsabilidade Por isso que ela está preparada Para tomar essa decisão de vir até você Eu vejo ela muito Sendo muito honesta com ela mesmo E também com você Sabendo muito o que ela quer Está com muita saudade de você aqui Essa pessoa tem muita saudade Deseja ter um recomeço com você Deseja renovar a energia de vocês E de novo A conexão de vocês é muito forte Gente Você representa para essa pessoa O amor realizado Você representa para essa pessoa Tudo que ela sempre quis em uma pessoa Ela tem muito sentimento por você Mas ela realmente tem uma certa dificuldade Para botar isso para fora E aqui eu vejo Você tendo que escolher entre duas pessoas Você vai escolher entre essa pessoa E uma pessoa nova que você vai conhecer E uma pessoa nova que você vai conhecer Ou você já está com essa pessoa Mas eu vejo que essa pessoa volta para a sua vida Querendo uma segunda chance Querendo uma nova oportunidade Criando possibilidade para que vocês possam realmente Voltar a ter um elo Essa pessoa hoje Essa pessoa hoje Ela sabe o seu valor Sente a sua falta E tem a pretensão De lutar por você Aqui está muito forte Para lutar por você Porque tem muito sentimento aqui Pessoal Pessoal que é algo mais sério com você Está com total sabedoria para agir Não está fazendo nada por impulso Está fazendo com sabedoria Recado do universo para você Dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe na sua parceria O universo está falando Se você gostar dessa pessoa Dê uma chance Preste atenção Os sinais estão te alertando Para quem escolheu a opção 2 A opção do Sr. Ubalu Aê Essa pessoa aqui Ela está te dando sinal Que ela realmente está mudando Muita gente está sem comunicação Porque ela estava realmente dando um tempo para ela Para que ela pudesse realmente Poder rever todo o contexto dessa situação Para ela não errar mais com você E a ficha caiu Essa pessoa tem a pretensão De ter uma segunda chance com você De uma forma diferenciada Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá bom? Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Quero agradecer a todo mundo De Curitiba É, o pessoal de Curitiba também está aqui Paraná, Curitiba Pessoal de Rondônia Muito obrigado aí pessoal Por vocês estarem participando do canal São Paulo está sempre aqui, né? São Paulo é demais também O pessoal está sempre aqui ligado Alô, pai Rafael Lá de Presidente Prudente O Will Aquele abraço meus amigos Estou chegando em Presidente Prudente Logo logo eu estou aí Logo logo estarei aí em Presidente Prudente de novo Fui muito bem recebido Logo logo estarei lá Vamos lá pessoal Vamos aqui na opção 3 A opção do nosso querido pai Ogum Para quem nunca teve nada com essa pessoa Será que essa pessoa ainda pensa em você? É uma amizade antiga Uma amizade nova Alguém que você estava conhecendo Aí deu uma afastadinha Deu uma esfriada Será que essa pessoa ainda pensa em você? Bom, é só você mentalizar a pessoa Mentaliza essa pessoa aí E vamos ver se ela ainda pensa em você Lembrando que aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza por favor essa pessoa Traz energia dessa pessoa para cá Tem muita solteira no canal? Vou começar a fazer tiragem Só para solteiros também Vamos desencalhar pessoal Para quem escolheu a opção número 3 A opção do nosso querido pai Ogum Se essa pessoa aqui ainda pensa em você Pessoal Essa pessoa aqui é uma pessoa muito parada Uma pessoa muito indecisa Com isso essa pessoa acaba ficando solteira Ou solteira Por quê? Ela não sabe agir É uma pessoa com energia muito parada Eu vejo ela saindo dessa energia E ela começando a se movimentar E quando ela começar a se movimentar Aí você vai ter uma surpresa Que essa pessoa vem logo na sua direção Eu vejo você recebendo uma mensagem positiva Dessa pessoa aí Que você pensou, tá? Eu vejo que sim Ela pensa em você Mas é muito parada Mas olha Assim que ela começar a se movimentar Eu vejo o início de uma paixão acontecendo Uma coisa muito ardente entre vocês Que vai dar muito êxito É uma pessoa que já planeja Estar parada Mas ela já planeja Em fazer alguma coisa Aí pra poder te surpreender Eu vejo ela com algumas ideias na cabeça Com bastante compreensão na mente Ela vai agir E vai vir na sua direção Porque tem desejo Quando ela pensa em alguém Pensa com desejo Pensa em você E esse desejo que vai fazer ela Se movimentar Vai trazer uma transformação favorável Pra vocês aí Essa pessoa aqui Ela tem já um sentimento por você Tem uma paixão Tem um gostar Tem uma admiração Por isso que ela vai vir Pra iniciar um novo ciclo com você Uma nova oportunidade O que é que é um novo ciclo? Pra muitos ela estava se aproximando Parou Agora ela vai voltar E vai reiniciar um novo ciclo Onde eu vejo que vocês vão ser surpreendidos Com a movimentação E a decisão que ela vai tomar Ela vai tomar uma decisão Que vai valer muito a pena pra vocês Veja que muitas pessoas Desse montinho número 3 aqui Comemorando uma felicidade Um relacionamento Que vai se iniciar Com essa pessoa Que você trouxe pra mesa de jogo Só não vai iniciar O relacionamento Se você não quiser E aqui a carta diz Que vale a pena Você lutar por essa pessoa Aqui gente Tá bem legal Tá bem positivo Entendeu? Vamos ver qual é o recado do universo Pra essa situação aqui Vamos ver qual é o recado do universo Pra você que escolheu a opção do pai algum Atração Eu falei? Você está muito atrativa ou atrativo Você está atraindo o amor Muitos olhares vão acontecer pra você Muitas coisas vão acontecer daqui pra frente Ó Estenda a sua energia alegre para os outros O que que pede aqui? Pra você continuar sendo essa pessoa maravilhosa Se você não está sendo Passe a ser Leve alegria pros outros Ninguém quer ouvir problema Ninguém gosta de uma pessoa Que fica reclamando da vida Tem tudo aqui pra você Realmente iniciar uma relação Com essa pessoa aqui Parabéns você do montinho número 3 Do nosso querido pai algum Pra você Que escolheu essa opção E achou que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Tá bom? Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo whatsapp Alô pessoal de Portugal Aquele abraço Uruguai, Paraguai México Todo mundo ligado no canal Língua do Oriente Muito obrigado Opção 4 A opção do Orixá Exu A minha opção A opção que eu escolhi Vamos ver se essa pessoa Ainda pensa em você E como pensa O número 3 Ela pensa Pensa em ter um relacionamento Vamos ver o número 4 Pra você que escolheu a opção 4 Do senhor Orixá Exu Vamos ver aqui Se essa pessoa Ainda pensa em você Lembrando que a opção 4 São pra pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano É alguém que você está conhecendo Alguém que você conheceu Mentaliza Traz a energia Dessa pessoa pra cá E vamos desvendar aqui Se ele ou ela Ainda pensa em você Canal Enigma do Oriente Quem está gostando da tiragem Deixa um coraçãozinho pra mim Vamos ver Quero vários corações Vamos lá pra opção aqui Número 4 Do senhor Orixá Exu Se essa pessoa Ainda pensa em você Mentaliza Traz a energia Dessa pessoa pra cá Esse é o canal Enigma do Oriente Mentaliza aí Vamos ver Pra você que escolheu A opção 4 Do Orixá Exu Se essa pessoa Ainda pensa em você Muito Pensa muito É uma pessoa Que quer ter um envolvimento Com você Basta você Indicar Que a paixão Começa É Só depende de você Se você acenar Essa pessoa vem Tá É uma pessoa Que passou por alguns Sofrimentos aí É uma pessoa É uma pessoa que teve Que fazer escolhas Saiu de alguma relação Onde a pessoa errou muito com ela E agora ela quer realmente Uma oportunidade de vivenciar Um relacionamento bom Por isso que ela tem muita esperança De encontrar uma pessoa boa Que possa completar ela E essa pessoa Parece que é você Por quê? Essa pessoa tem sentimentos Mas não fala Te admira Mas não fala É uma pessoa Que ela fica pensando em você Bastante Tá bom? Vejo aqui uma energia Pra você Entra essa pessoa De segurança E estabilidade afetiva Ela é uma pessoa Um pouco controladora Porém é uma pessoa Que gosta de verdade É uma pessoa Que pra você Que ficar com ela Você vai ter que Realmente Deixar ela Do seu jeito Aos poucos Se bater de frente Essa pessoa Se afasta Tá É uma pessoa Que vai agir Com sabedoria Essa amizade Vai ter carinho Vai ter atenção Vai ter uma renovação Vai ter um relacionamento Tá Vai ter todo o equilíbrio Essa amizade de vocês É uma amizade Com muito carinho Com muita atenção A sua carta chefe É atenção Você dá atenção A essa pessoa Coisa que poucas pessoas deram Com isso Você realmente Acaba conquistando Essa pessoa Cada vez mais Tá bom? E eu vejo essa pessoa Querendo uma harmonia Querendo se chegar Mais a você Tá? Eu vejo vocês Realmente Tocando muito No coração Dessa pessoa Essa pessoa Gosta de provocar Gosta de seduzir É uma pessoa Que realmente Gosta de surpresas Gosta de tomar iniciativa Ela só precisa De um sinal Da sua parte Pra ela poder ir Tem muito desejo Aqui Há muito desejo Aqui Tá pessoal? Aqui desejo É muito forte E vejo que logo Vocês vão ter uma oportunidade Essa pessoa Essa pessoa Tá tomando força Coragem Pra tomar uma iniciativa Aqui E também tem muito desejo Desejo sexual Ou seja Essa sua amiga Ou esse seu amigo Te deseja Por mais que ela não fale Seja orgulhosa Orgulhoso Te deseja sim Tá gente E uma hora A ficha dela cai E ela vai agir Coragem Ela está tomando Recado do universo Pra você Mantenha a mente aberta A sua alma gêmea Pode ser diferente De você Chamando a sua alma gêmea Suas orações Afirmações E visualizações Estão trazendo O amor até você Duas cartas Falando de alma gêmea Essa pessoa É pra você ou não é? Para Pensa e me diz Consultas particulares Você já sabe O telefone está aí Tá bom? Eu sou Igor Silva E esse é o canal Enigma do Oriente Fala pra mim Se eu mereço o coração Beijo